Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Jorge Mar, professor de matemática do IFPE Campos Pesqueira, e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior, eu analisei o item 71 de uma questão que caiu na prova da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas no ano de 2021. E agora eu vou analisar o item 72. O item anterior, no vídeo anterior, foi o item 71. O que é que afirma o item 72 dessa questão? Afirma o seguinte, se na figura a seguir o retângulo ABCD tiver área igual a 72 centímetros quadrados e a tangente desse ângulo alfa, olha o ângulo alfa aqui, é igual a 8, então, olha aí a afirmação do item, o comprimento do lado AB é igual a 9, tá bom? No próximo slide, vamos resolver bem cuidadosamente essa questão para chegarmos à conclusão se essa afirmação está correta ou não. Vamos lá. Vejam só, a questão nos diz, já nos afirma, já nos dá como informações que a área do retângulo é 72 centímetros quadrados, que a tangente do ângulo alfa é igual a 8 e afirma que a medida de AB, do segmento AB, ou seja, que é o lado, que é um dos lados desse retângulo ABCD, é igual a 9 centímetros. Nós vamos julgar como verdadeiro ou falso, como correta ou não correta essa afirmação. Vejam só, suponhamos que a gente não saiba a medida desse lado AB, desse retângulo, então, eu vou chamar de X. E aí, claro, por ser retângulo, a medida do lado AB vai ser igual à medida de DC, do lado DC, certo? Os lados paralelos têm a mesma medida, ok? E a medida do lado BC, que é, por sinal, a altura desse retângulo, é Y, ok? Então, não é difícil, né, já concluirmos que X vezes Y, ou seja, o produto da base pela altura do retângulo, vai ser igual a 72. O produto da base pela altura resulta na área, ok? Então, vamos guardar aqui essa igualdade, 1. Além disso, não é também difícil concluir que o triângulo, perdão, DBC é um triângulo retângulo. Ora, como ABCD é um retângulo, então o ângulo C é um ângulo reto. Sendo assim, eu posso aplicar uma das razões trigonométricas no triângulo retângulo, a tangente, isso mesmo. A questão, ela dá como informação o valor da tangente de α. Ora, a tangente de α, como é que se calcula a tangente de um ângulo agudo lá no triângulo retângulo? Ela é obtida pela razão entre o cateto oposto ao ângulo, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Quem é o cateto? Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo α? É Y. E qual é a medida do cateto adjacente a α? É X. E o item já dá como informação que essa tangente é quanto? 8. Então, a gente conclui aqui, fazendo aqui o produto meio pelos extremos, que Y é igual a 8X. Aí, eu vou substituir, vou chamar aqui de 2, né? Vai ficar bem apertadinho, deixa eu botar aqui. 2. Eu vou substituir essa informaçãozinha 2, essa igualdade 2, lá na 1. Então, como X vezes Y é igual a 72, eu vou substituir o valor de Y por 8X. Então, vai ficar X vezes 8X é igual a 72. Ou seja, isso implica dizer que eu vou ter aqui 8X ao quadrado igual a 72. X ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 8, dá 9. Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 9, ou seja, 3. 3 centímetros, né? Então, gente, e esse X, essa medida X é exatamente a medida do lado AB. Sendo assim, essa afirmação é o quê? Falsa, ela está incorreta, porque o item afirma que a medida B é 9. E pelos nossos cálculos aqui, essa medida AB, na verdade, é igual a 3 centímetros. Tá bom, gente? Obrigado por assistirem esse vídeo, espero que tenham compreendido. Grande abraço!